Olha, 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 olha a praia aqui, ó É aqui que a canoa quebrou A canoa quebrou aqui, ó A canoa ficou quebrada Agora vai começar a vencer Segura, general! Segura, general! Agora vai começar a vencer Uuuuh! Uhuuuh! Uhuuuuh! Uuuuh! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Toma, é rudeado! É rudeado! Aaaaaah! 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 E aí